Você fez novela também? Novela não, mas a minha música já entrou na novela. Chiquititas. Chiquititas, isso mesmo. E quando você viu sua música em Chiquititas? Gente, a emoção... Você sabia que ia entrar ou não? Eu fui gravar pra eles, então eu já sabia. Mas eu não sabia o dia que ia aparecer a música. Então, porque às vezes os cantores, eles gravam, né? Mas não sabe se vai mesmo entrar ou não a música. E quando você viu lá a música? Nossa, cara! A emoção foi tão grande. Tão grande que eu e meu pai, a gente começou a ligar pros nossos amigos. Dentro de casa, falando assim, Nossa, a música da Giovana tá passando na TV. Liga aí, rapidão. Nossa, foi incrível. Eu sei que você é cantora, mas você não tem vontade de ser atriz? Eu atuo também. Eu fiz... Acabei de terminar uma peça chamada Socorro, meus gatinhos sumiram. É um musical. Foi muito divertido. Eu acho que... Eu não sei, eu sou muito nos dois. Mas se for pra focar mesmo em um, eu escolho a música aqui. Eu tô desde pequena e eu sei que eu gosto mais e tudo. Mas se aparecer uma oportunidade pra atuar, eu não vou recusar não. Porque eu adoro. Isso, não recusa não, mulher. Jamais. Tem que arrasar. Quem sabe malhação, ó. Me contratem, hein? Não, mas é muito divertido. De verdade, eu adoro. Agora, música na novela dá dinheiro? Dá. A gente ganha o dinheiro com a repercussão da música e no YouTube também, né? Você conhece? Sim, sim. Então a gente recebe pelas visualizações, como anda a música. Então a gente recebe. Não é música.